No vídeo de hoje eu e mais três amigos viemos em uma cachoeira Rapaziada, chegamos aqui já na cachoeira Natinha tá aqui em cima Oi Vini News Tava com saudade de mim, né? Tava com saudade, inclusive você tava trazendo aí refrigerante pra gente, né? Muito, né? Lógico, boa E a Aninha? E aí, Aninha? Vai entrar nessa água hoje? Não sei, viu? Eu também não sei, mas eu acho que eu vou, mano Eu acho que eu vou porque... Olha que água gostosa, mano Torcer pra não ter jacaré, né? Se tiver jacaré já era Chegamos aqui, rapaziada Olha só essa cachoeira Na verdade, tem ela debaixo e tem essa aqui também, entendeu? Aqui, inclusive, a gente evita andar, ó Porque tem uma correnteza, tá vendo? E ela fica bem forte, inclusive Natinha tá aqui já, né, amor? Cuidado aí atrás, hein, amor? E atrás é a correnteza fortuna Aqui tá com bastante correnteza Porque eu tô sentada, gente, nessa pedra Sentada na pedra de boa Olha só, rapaziada A água tá tão fria, mas tão fria Que a gente colocou aqui a nossa geladeirinha Dentro da água pra esfriar nossos refrigerantes, olha só E nossa água também, né? Nosso refri e tal Mas é que... Ó, Vini, Vini Vem cá, rapidinho Você tá vendo um negócio ali Dentro da água? Bem, bem ali, ó Não sei se você tá conseguindo ver É, uma mancha Você tá vendo? O que será que é isso aí? Eu vou lá ver O que é isso, Vini? Eu vou lá ver Não, não, pera aí Eu vou lá ver Pera aí, Vini, você vai entrar do nada assim na água Eu tô com o criador Porque tem o outro Mas você nem sabe o que é Pode falar que você não quer saber o que é Ah, brilho Vini, Vini Não Mano, ele vai entrar Meu Deus do céu Tá mais fundo aí? Tá Tá, mas e aí? O que é que tá aí? É pedra É pedra normal? É pedra Não sei se vale a pena Não vale, não é pra quê também Vou ficar ali, né? Vini, pensa comigo, ó Você tá vendo que ali pra cima tem umas pedras E tem uma correnteza lá pra cima também? Entendi, não tive parado Não aparece que ela vai vindo lá de cima É Mano, vamos lá pra ver o que tem Ah, vamos, né? Nós já estamos aqui Você anima? Bom pra demais Então bora Bora Amor, já voltamos Vamos explorar a natureza Gente, olha só o caminho Ele tá totalmente alagado O caminho que vai pra lá, tá vendo? Eu nem sei se isso é um caminho Eu sei que tem um riachozinho aqui, ó E ó, olha o que tem ali Ali, ó, uma aranha Viu, ali, andando Caraca, Vini, melhor a gente tomar cuidado E nós viemos no modo raiz, galera, ó E a gente veio no modo raiz, ó Pézão na terra Pé no chão, tá vendo? Tem coragem? Aí, vamos, né? Caldo de mandioca passando aqui, ó Caldo de mandioca Vambora, vambora Beleza, rapaziada, ó Ai, tamo andando aqui Tomar cuidado só pra não ter nenhuma aranha Dentro dessa poça aqui, tá? Vamos pisando aqui Que isso, Vini? Como é que você pulou aí? Tá, pera Agora pega a marca do meu pé aí, ó Tá, fiz aqui Depois aqui Subi, subi Caraca, mano Olha isso O lugar totalmente É inexplorado aqui, mano Exatamente Mano, eu acho que dá pra gente passar por dentro do mato e ir pra lá O que você acha? Será que tem como? Eu acho que tem como Vambora? Mas tá fechado Vamos, mano Vamos tentar Rapaziada, a gente viu uma aranha gigantesca ali agora Eu não sei se eu consegui mostrar pra vocês Mas a gente tá achando melhor voltar Tem que ir pro meio do mato, galera Só que nós fomos descalços, mano É muito arriscado É, muito arriscado Vamos voltar Vamos voltar Rapaziada, é o seguinte Levantei um drone aqui agora Pra ajudar a gente a explorar mais a área, entendeu? Porque, querendo ou não Eu e o Vini, a gente tá com um pouco de medo, né Vini? Não, é Não contém Então é melhor ir com o drone, ó Vocês tão vendo aí agora? É a imagem do drone, tá? Essa aí que vocês tão vendo é simplesmente a imagem aérea do lugar que a gente tá nesse exato momento Vamos fazer o seguinte, Vini? Vamos procurar aqui aonde que tá a cachoeira Acho que eu já encontrei Eu já encontrei Essa aqui é a cachoeira Essa aqui é a cachoeira Só que a que a gente tá não é essa A que a gente tá é essa aqui mais pra cima, ó Essa Essa aqui é onde a gente tá, Vini Achei Achou? Achei Tá, depois de sair daqui, que é onde a gente tá A gente tem que achar um outro lugar pra ir, né? A gente tava indo lá pra cima Vamos ver o que tem lá pra cima Vamos andar e vamos ir pesquisando aqui, entendeu? A gente se acha um bicho Um bicho? Será que eu vou achar? É o drone? Tem chance Mano, eu vou te falar A floresta tá bem densa, tá? Tá fechadona, né? Tá fechada E eu vou te falar que tá difícil de ver alguma coisa pra cá Opa! Achei mais água Achei mais água e tá pra cá, ó Olha isso, rapaziada Isso aqui parece uma continuação do rio, não parece? Deixa eu só ver se não tem nenhuma árvore aqui que vai bater em mim Pelo visto, tô bem alto, inclusive Tô aqui a 50 metros de altura, mano Nossa Vocês sabem que ele chega a 500, né, Vini? Sério? É Que isso? Olha isso, mano Olha essas pedras Tem mais pedras lá pra cima, tá? Tem? Tem Tem caverna Tem caverna? Tem caverna lá pra cima também Olha só, rapaziada Olha o rio que eu tô vendo aqui agora Olha isso Mano do céu, olha que da hora Eu tô perdendo um pouco do sinal Eu tô perdendo um pouco do sinal Eu vou subir pra não perder o sinal Mas, mano, tô vendo uma cena aqui bonita, tá? Caraca, tem muita coisa, gente É mesmo? O dono desse lugar que a gente tá Tá falando pra gente que tem até caverna pra cá, tá ligado? Ó pra você ver Eu acho que eu tô vendo as meninas, Vini Tá? Vê, ué Eu acho que eu tô vendo elas É mesmo? É, elas tão aqui Caraca, que da hora Deixa eu tentar dar um zoom aqui Caraca, dá pra ver as meninas lá embaixo Gente, vou ter que voltar o drone A bateria tá acabando Tá acabando E é melhor a gente voltar Gente, diz que aqui, ó Bem aqui, embaixo dessas árvores Tem um lugar secreto Um lugar meio que tem pedra, tem água Tem tudo, tá ligado? Vini, a gente podia entrar lá pra explorar depois, hein? Uai, vamos, meu parceiro Tamo lá, hein? Vamos pousar esse drone, Vini Vamos pousar porque a bateria tá acabando Rapaziada, já voltamos aqui pra cachoeira onde as meninas estão Inclusive eu tava te vendo, sabia? O tempo inteiro Tava me vendo daqui? O tempo inteiro com o drone bem ali Meu Deus, eu nem vi que tinha um drone aqui, sabia? Pois é, tava te vigiando Deixa eu te falar Eu tô querendo tentar passar pro lado de lá Porque pelo drone eu tava vendo que tinha outras cachoeiras E eu acho que passando pro lado de lá a gente consegue subir Mentira, tem cachoeira pra lá? Tem muito mais cachoeira pra lá Ah, eu vou lá então Mas amor, a gente tem que atravessar o rio Não dá pra atravessar Pode que dar, meu bem Amor, ali começa a ficar mais fundo Não, mas é de boa, é só ir vendo e tal Amor Tudo bem Tá, eu? Eu prefiro não ir, entendeu? O Vini também não conseguiu, né Vini? É, eu fui ali no meio, ali é bem fundinho É, ali é fundo e outra A gente acha que pode ter cobra Aquelas cobras que nadam, entendeu? Ou jacaré, que é pior ainda Isso mesmo? É Você sabe que aqui é o rio que eles falam que tem jacaré por aqui Então assim, eu não tenho coragem não, você tem coragem? Não, nada, muito ruim Se tivesse algum aqui agora a gente ia ver Tudo bem, meu bem Só que às vezes ele fica só embaixo da água esperando alguém passar perto O jacaré é assim, ele dá uma emboscada Ah, meu bem, então assim, você tá muito medroso, sério mesmo Eu vou aí, olha só Vai o quê? Você tem espaço Não, vai Não, amor Amor, não vai não, sério Não, não vou Amor, não vai não Atravessar o rio sozinha Você nem sabe o que tem embaixo dessa água Sei lá, dá pra ver também É um pouco claro Amor, você tem certeza? Tenho, vou lá pra você ver que aqui morrou Ah, meu Deus, velho Pra que que ela vai fazer isso? Não, não, Natália é muito corajosa Sério mesmo Eu não faria isso nunca Atravessar o rio sozinho Eu fui lá, voltei rapidão Porque já comecei a me dar medo ali Pois é, amor Cuidado, tá? Cuidado Amor, sério, velho Pera aí Pra que que você vai atravessar o rio sozinha? É de boa É, de boa Eu tô sentindo que a água tá te levando, tá? Cuidado Amor Olha aí, ó O que? Alguma coisa mergulhou Alguma coisa mergulhou? Então volta Volta Isso, volta Alguma coisa O que? Alguma coisa quando viu eu ali mergulhou Tava na pedra Como assim mergulhou? Eu não sei Ali naquelas pedras ali? Foi, foi bem ali Uai, então pode ter sido uma cobra Ou um jacaré, sei lá Não, eu não sei se foi Não era cobra, velho Era maior Ah, velho Tá vendo? Eu falei pra você não entrar Não tentar atravessar o rio sozinha Tá bem ali Tá aqui dentro da sábado Não, então pera Então não entra não Sai daqui Sai daí Será que a mancha escura que eu vi aquela hora Eu achei que era pedra e não era? Mano, tem total chance Tem total chance Às vezes é um jacarézinho pequeno Ou então uma cobra Ou então até, sei lá Tartaruga Eu não sei No mar eu vi tartaruga Eu achei que era Eu não sei identificar Eu acho que era um jacarézinho pequeno Só que tem o pequeno Tem o grande aqui Ai, velho Tá, vamos evitar de entrar nessa água aí agora? Pelo menos nessa parte, tá? Tem uns outros lugares ali embaixo Que são mais tranquilos A gente fica nas pedras É mais raso Mais gostoso a gente ficar, beleza? Eu também não quero entrar mais ali, não Cuidado E aí 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 E aí